Olha o levantamento, tiro direto, deu um soco na bola, o goleiro Burke tira de lá, joga a bola com o Gundogan, coloca na frente, Mictarian fugiu, conseguiu escapar, veio por trás da defesa, ela chega no meio, Alpameyang, ela passa e vai direto pra fora. Castro, de novo Mictarian, Gundogan levanta os braços, Alpameyang, gol do Borussia, Alpameyang, o gabonês abrindo o placar para o time Auri Negro. Itzak dá um tapa, toca errado, olha a bola, posição legal, vai fazer, vai fazer, vai fazer, pra fora! Incrível o gol que o Dunneberg perdeu para o Kenneth, será a melhor oportunidade do jogo no primeiro tempo. Aí o Alpameyang, ele corre, bela bola, Mictarian fez a fita, puxou para o pé direito, defendeu o goleiro Kuz, que defesa maravilhosa do goleiro! Botou na frente para o Marco Reus, Mictarian pediu, ele abre na ponta no Pizzec, o cruzamento, bola para a área, o desvio, Reus, grande defesa do goleiro! Kuz, uma defesa maravilhosa do goleiro Kuz, salvando a equipe do Knitze! Aí o atacante, olha para dentro da grande área, boa bola para o Den, rolou para trás a chance, dominou, vai fazer! Grande defesa do goleiro Burke! Dividindo com o Nandzic, e o Knitzer tem uma grande oportunidade já no comecinho da segunda etapa! Vamos ver, ele chega, carrega, rolou, vamos ver, Gundogan, Gundogan, apareceu para espalmar o goleiro Kuz! O fuso, tudo normal, insiste, Fink, ficou de frente, o chute, que defesa maravilhosa do Burke! Respira fundo, Fink, Loneg vem por baixo! A bola passa, e passa com muito perigo contra a meta do Burke! Al Bameyang, fugiu, Marco Reus vai passar, quem sabe agora abriu, vamos ver, Mictarinha, Mictarinha bateu, é gol! Gol do Borussia! Mictarinha mata o jogo em 2 a 0, praticamente aí liquida a fatura no momento que o Kennetzer estava em cima do Borussia tentando o gol de empate! Aí enfiado de bola, vai tentando o Borussia ainda, Pizek, o cruzamento pelo meio, Gundogan, será que vem o terceiro agora? Gundogan, na trave! Olha só para Mictarinha, para fora!